Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Zona 10, a Rádio 10 do Brasil. Papel, soma e a gata me liga, mas tanto tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar por lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Tchê tchê, tchê 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 tchê, tchê 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 tchê, tchê 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 tchê, tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar, curtir chão, que hoje vai rolar. Gata me liga, mas tanto tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar por lá, até o sol ganhar. Me liga mais pra ter balada Quero com te com você na madrugada Dançar, bola Que hoje vai rolar o Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que hora, geteba! Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Tem Gustavo Lima, pé de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga bom pra cima e balança Vocês A Rádio 10 do Brasil